Bom galera, hoje a gente trouxe o Onix Plus, modelo Premiere, o mais completo aqui na BMS Performance para passar ele no dinamômetro e a gente vai dar uma olhada quanto ele realmente tem de potência. Eu sei que uma outra empresa já fez esse vídeo, né Gustavo? Isso, a gente viu uma empresa passando o carro no dinamômetro, deu muito mais potência do que a Chevrolet realmente fala e a gente vai mostrar agora para vocês como é que é essa medição, ver com a tecnologia de potência e o Felipe vai explicar porque que alguns dinamômetros dão potências muito maiores. É, vamos passar nesse aqui que na verdade esse aqui é considerado o dinamômetro mais preciso talvez do Brasil. Bom, enquanto o Matheus ele está preparando o carro aqui, ele está fazendo as amarrações para evitar que o carro saia de cima do dinamômetro, em cima do rolo enquanto a gente está testando e medindo a potência, eu vou explicar porque que a gente resolveu medir de novo esse carro. De novo por quê? Ele já tinha sido medido, ele já foi colocado na internet, uma empresa que fez essa medição e encontrou 114 cavalos de roda, só que o especificado pela GM são 116 na saída do motor. Todo carro tem perdas na transmissão, é claro que o carro que eles testaram era um carro manual, então a perda na transmissão é muito pequena. Esse daqui é um automático, é esperado que a perda na transmissão dele seja maior do que aquele lá. Agora, é muito pouca perda, 2 cavalos só, normalmente tu encontra em torno de 20% de perda, depende muito do carro, depende dos pneus, enfim. É até difícil de falar quanto efetivamente tem de perda, por isso que a gente sempre usa como referência a potência nas rodas, que é o que ele realmente conseguiu botar para o chão. Essa polêmica toda começou já faz alguns anos, na época que foi lançado o Golf GTI com 220 cavalos. Algumas empresas mediram e encontraram 260 cavalos num carro original de fábrica, sem nenhuma modificação. E isso não é uma coisa muito razoável, muito plausível, né? Não faz sentido uma montadora dizer que tem 220 e largar 260, ou uma montadora dizer que tem 116, e na verdade está entregando mais, 125, 130, seja lá quanto for. O fato é, todo mundo entende aqui que existe, acima de nós aqui, no nosso ambiente, existe um ar que está pressionando as nossas cabeças, certo? Como é que funciona o motor a combustão? Ele basicamente mistura ar, combustível e uma fagulha faz acontecer a queima, e isso gera potência, gera força para as rodas. Quanto mais combustível tu colocar, mais potência tu vai ter. Só que para te colocar mais combustível tem uma relação exata de ar que tem que entrar. Pois bem, lembram os jogadores de futebol quando eles vão jogar lá na Colômbia, ou lá no Peru, que são em altas altitudes, eles ficam mais cansados, tudo por quê? Porque lá tem menos ar. Então, a mesma coisa acontece com o carro. O motor, em altas atitudes, ele recebe menos ar e ele acaba ganhando menos potência. A injeção tem um leitor ali que mede essa pressão barométrica, e ela faz a correção automática para acertar sempre a mistura de combustível. Bom, isso funciona, isso se aplica para motores naturalmente aspirados. Por que eu digo naturalmente aspirados? Esse aqui é o motor turbo. O turbo, o compressor, o que ele faz? Ele pressuriza o sistema e bota para dentro do motor sempre a pressão que o motor quer, que a injeção programou. É quase como se dissesse que a pressão do motor é constante. Isso significa que a diferença de altura, para nós que estamos em Porto Alegre, nível do mar, ou para quem está lá no Peru a 4 mil metros de altura, é praticamente zero. O turbo compensa essa diferença. Isso é muito comum com quem viaja de carro, sabe? Essas caminhonetes a diesel perdem muito pouca potência quando vão nessas trilhas longas que vão lá para o Peru. Tudo porque o turbo compensa essa diferença. E aí é que está um negócio que eu acho que está muito errado. Tem gente em outros estados que estão usando um negócio aqui, que é a correção barométrica do próprio dinamômetro. Aqui nesse cantinho tem um negócio que está escrito assim, sem correção, certo? Se eu vier aqui e clicar, eu posso colocar uma outra correção. E o próprio dinamômetro, ele avisa que não é válido para turbo. Por quê? Porque ele está enganando a medição. Ele está colocando uma correção que na verdade não existe. Em carros aspirados, isso serve para que a medição aqui em Porto Alegre seja a mesma medição lá no Peru. Em carros turbos, essa medição não vale. E é isso que nós vamos desmistificar hoje, para ver se realmente esse carro aqui está saindo com mais potência do que é o indicado pela fábrica ou não. Estão usando a correção de forma indevida. Antes de a gente ligar o carro, eu quero fazer uma coisa que eu aprendi com um seriado que tinha aqui no YouTube que eu achava muito legal, que era o Engine Masters, onde eles testavam modificações nos motores. Pena que parou de ter novos episódios, agora ele está só em uma plataforma específica, tem que pagar para ver, então eu não estou mais vendo. Mas o fato é o seguinte, Cara, quanto vocês acham que vai dar de potência nas rodas desse carro? Vamos fazer uma enquete aqui? Vamos lá, é um motor de 116 cavalos com câmbio automático. Eu acho que vai dar 96 cavalos de roda. Eu acho que vai dar... Vou botar um pouquinho mais do que tu. 99. Ah, vocês estão bem aí, cara. Eu diria que vai dar 94 cavalos, que foi exatamente a potência que veio no Polo, que tem uma potência parecida, câmbio automático. Vamos lá ver o que está certo? Vamos embora, vamos embora. Eu quero que torne... Tchau. Bom galera, na verdade o resultado mais próximo que a gente encontrou foi o quanto? 96. 95,68 cavalos na roda. Pois é. O Gustavo chegou muito mais perto da medição. Aí ó. Ô Matheus, eu esperava um pouquinho mais de ti aí cara. Seu chute não tá calibrado assim hein. Não, apostei, apostei bastante né mano. É, eu também errei né, na verdade eu achava que ia vir menos, achava que ia dar uns 94. Mas o fato é, a gente teve muita dificuldade pra medir aqui a potência porque o câmbio automático dele tu não consegue manter na mesma marcha. Então quando chegava perto dos 4000 RPM ele trocava de marcha, ele baixava uma marcha e isso meio que altera um pouco a leitura no dinamômetro né. Essa medição de 95 foi a melhor medição que a gente conseguiu que foi quando o Matheus conseguiu segurar a rotação numa marcha só. Então ele foi de ponta a ponta ali. Claro que tá um pouco diferente a rotação lá do que tá aparecendo no painel, mas enfim né. Isso aí foi uma questão de calibração só na hora de medir lá do sensor. O fato é, a gente achou de 91 até 100 cavalos. Não chegou nem perto, mas nem perto da potência que é indicada no motor pela fábrica. O que já era totalmente esperado né. Sim, pela perda né, era bem mais ou menos por aí que era pra ter né. A gente sabe que existe a perda e era mais ou menos isso que ia ter. Então, o que que eu posso chegar à conclusão? Que a fábrica está indicando a potência certa. Isso, pessoal. Tem uma variação aí às vezes de potência, um pouco mais, um pouco menos, dependendo do dia também. Como o Filipe comentou, toda essa parte varia ali de 94, 96, por aí. Mas ele tem mais ou menos a mesma potência que um Polo TSI tem nesse dinamômetro aqui. Andando a gasolina. Andando a gasolina. Que o Polo tem 115 de motor, ele mede de 94, 97 aí já passou um Polo aqui. Então, dependendo do dia. Então, basicamente a mesma potência do Polo. É isso aí. Então tá, tirada a dúvida, tá aí a potência real do Onix. 116 cavalos no motor, 95,6 nas rodas. Valeu galera. Valeu pessoal. Tchau.